Tá, tá, aham. Quem que escreveu aqui no chat? Oi, prof. São itens que podem... Ah, tá. Meninos, vamos... Oi. Não. O José vai ficar aí sozinho por enquanto, porque ele conversa muito. É isso mesmo, tá? Então, vamos lá. Estudo da pré-história na página 14, tá bom? Ele fala o seguinte ali, ó. Ali a gente consegue ver, né, nessas fotos, alguns fósseis. Olha ali o fóssil de uma cabeça humana ali na segunda foto, ó. Tá vendo como que ele foi... Acabou sendo descoberto ali, ó, tá? Tchau, meu amor. Melhoras. É estranho de ver, né? É porque tá enterrado, né? Fala. Tira assim, só um pouquinho, senão eu não ouço você. Peraí. Ele está falando. Fala. Ah, a gente ainda não sabe, mas pode... Eu não sei, deve ser... Eu não sei se é dos Neandertais, por causa da idade, né? Por causa da idade. Acho que deve ter uns 15 mil anos. Então, deve ser dos Neandertais, porque o Homo sapiens, ele é mais recente. Não, Fih, desculpa. Então, deve ser Neandertal, tá? Não, Fih, desculpa interromper de novo, mas... Quem foi o primeiro homem e a mulher que pousou na Terra? Ah, isso eu não sei te falar. Aria e a Eva. É, segundo a Bíblia, é, né? Agora, a gente não sabe, na parte científica, né? Segundo a Bíblia, os primeiros foram Adão e Eva. Mas, na parte científica, a gente não sabe. As primeiras pessoas que pousaram na Terra ou na Lua? Mas aí, é, só que assim, a Luzia, ela foi o primeiro fóssil encontrado na América do Sul. O berço da humanidade é na África, tá? Então, lá tem fósseis muito mais antigos que a Luzia. É, que eles vieram pra cá há cerca de 15 milhões de anos atrás, tá? Pra cá, que eu falo, pra América, pro continente americano. Então, assim, lá tem fóssil muito mais antigo, na Ásia também. Meninos, deixa eu começar, senão, ó, já passou 29 minutos e eu não consegui fazer ainda. Não, 19 minutos. O Brasil, ele é primo do Pera Bá. Ó. O Pera Bá, que é primo dele. Ele tem algumas... Ó, mas o Pera Bá. O Pera Bá. O Pera Bá. O Pera Bá. O Pera B. São... Parentes. Não. O Pera Bá. O Pera B. O Pera B. Gente, deixa eu continuar, senão a gente vai demorar um ano, né? Peraí, deixa eu... Ai, saí de onde eu tava aqui, peraí. Professora, é bem improvável que a gente caminhe uma aula em três anos em cinco dias. Meninos, ó... Gente, vocês têm que ouvir quando o professor fala silêncio, quando o professor pede pra vocês pararem. Porque, olha só, eu não consegui sair ainda da primeira fúria. Aí o que vai acontecer? Vai chegar na prova e vocês não vão ter visto a matéria. Como que vocês vão fazer a prova? Eu não tenho cuidado. Né? Vamos começar a prestar atenção e fazer silêncio quando o professor pedir pra fazer silêncio. É simples. Estuda a pré-história na página 14, tá? Para o estudo da pré-história é importante a contribuição de algumas áreas do conhecimento. Um exemplo, olha aí, é a geografia, né? Que ajuda a compreensão das condições climáticas da Terra naquele período, as quais resultaram na movimentação de muitos grupos. A antropologia é outro exemplo, visto que pesquisa a organização social dos grupos humanos. Grande parte das informações é conseguida por meio da análise de vestígios dos grupos humanos que viveram na pré-história. Olha, existem pesquisadores que trabalham diretamente com esses vestígios. São os arqueólogos e os paleontólogos, tá? Eles, esses arqueólogos e os paleontólogos, gente, que fazem então esse trabalho de formiguinha, né? De escavar tudo com cuidado, tá? Não é usando picareta, não é usando inchada, não. É tudo muito minucioso e delicado. Por quê? Porque eles não podem destruir... Exatamente, eles não podem destruir nenhum daqueles vestígios, tá? Então, aqui ele fala, os arqueólogos realizam escavações em busca de vestígios que comprovam a existência dos seres humanos no passado, mas não exclusivamente na pré-história. A concentração desses vestígios determina a existência de um sítio arqueológico. Deixa eu só, ó, só um pouquinho, alguém quer entrar ali? Peraí que eu vou compartilhar a tela aqui com você. E daí fica mais fácil, eu acho, né? Tem mais gente querendo entrar ali, ó. Pessoal, vou compartilhar a tela do livro, tá? Peraí só um pouquinho. Aí. Aí, ó, ali a gente tem, primeiro ali nessa parte do meio, duas fotos, né? Um é um sítio arqueológico, tá? São locais... São locais onde existem vestígios de seres humanos que viveram no passado. É que faz? Página 14. Muitos desses vestígios estão submersos, abaixo de camadas de sedimentos. Isto é. Por isso, é necessário fazer escavações para encontrá-los. Na foto tem estudantes de arqueologia na República da Macedônia, no ano de 2011, tá? E aqui do lado, onde eu falei para vocês, tem uma cabeça, né, ó, um crânio. Ele coloca ali, ó, o trabalho do arqueólogo é minucioso e cuidadoso, pois é preciso preservar ao máximo as fontes materiais encontradas, tá? Então, ele tem que... Olha só, gente, ele está com um pincel. E o pincel, a gente sabe que as cerdas são bem macias, né? Então, ele vai ficar ali, ó, dias, né? Limpando, limpando, tá? Tirando todinha aquela terra que, às vezes, está tão compactada, está tão dura, né? Tá bom? Para poder retirar e não estragar de jeito nenhum, né? Nenhum pedacinho daquele fósforo. Aqui embaixo, olha... Porque os fósseis são muito frágeis e eles têm medo de perder o recurso deles. Exatamente, tá? E de se quebrarem, né? Exatamente, de se quebrar, tá? Aí, ele traz ali embaixo, ó, o paleontólogo, tá? Estuda os vestígios, não só de fósseis, dos seres humanos, como também de animais e vegetais, tá? Então, os paleontólogos, muita gente acha que só vai estudar os fósseis, né? Humanos. Não, tá, gente? Ele engloba aí, de animais e de vegetais também. Só um pouquinho, pessoal. Não é só isso, não é só isso, né? Aí, ele faz ali uma pergunta, ó. Como é possível... Ai, gente, fala. Mas como assim, vegetal? De plantas. Restos de plantas, tá? Que às vezes... Ah, mas como assim, né? A planta, ela não morre? Não sobe? Não. Às vezes... Fica algum vestígio dela grudado nas rochas, tá? E aí, ele também consegue ver até o formato daquela folha, que ficou incrustada ali naquela rocha, tá? O lomba. É, ou ele também pesquisa isso aí pra saber que tipo de vegetação tinha, né? Antigamente. Qual que é a espécie daquela vegetação, tá? Tudo isso ele vê também. Aí, ele coloca aqui. Como é possível saber a idade de um vestígio? Se tem mil ou dez mil anos, por exemplo? Fala, Alexandre. Eu sei. Porque a evolução do bicho que evolui, muda o veneno. Então, dá pra saber se ele não é doido em nada, se ele evolui, ele não é doido em nada do bicho. É, ou existe, os cientistas, eles têm uma gama de informações científicas, pelos cientistas, eles têm, então, arquivado, né? Essas informações. E aí, o que eles fazem? Eles também usam o método de comparação, tá? De alguns vestígios que foram encontrados antes. Eles podem fazer essa comparação também pra saber a idade. Gente, não se sabe. A idade exata, a gente sabe que é aproximadamente, né? Quatro bilhões de anos, quatro e meio bilhões de anos. É a mesma coisa quando se acha um fóssil. A gente não tem a idade exata. A gente leva em consideração, os cientistas, né? Leva em consideração, é armazenado nesse, nesse, nessas informações que eles vão guardando, tá? Então, por isso que eu falo, assim, que também eles fazem a comparação, pra saber mais ou menos, né? Qual a idade. A idade exata, infelizmente, a gente não vai saber, né? Aí, ele coloca assim, ó. Para trabalhar arcoólogos e paleontólogos, utilizam técnicas especiais, que determinam a idade dos vestígios pesquisados, tá? Então, aí, ao lado, tem ósseo de dinossauro. Os estudos dos paleontólogos e arqueólogos... 15 milhões de anos antes... Então, olha só. Aqui, ele também coloca, é, consideram, tá vendo, ó, que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Por que que ele... é uma idade aproximada, tá? Não é exata. Então, é aproximadamente 65 milhões de anos quando acabou se extinguindo os dinossauros. Aí, vamos pra outra página. Página de seres humanos vivem na Terra. Olha aí, gente. Isso aqui a gente vai ver em geografia mais adiante, tá? Não nesse ano vocês não vão ver, nem no ano que vem. Vai ser lá no oitavo ano, quando a gente vai descobrir, né, a tabela das eras geológicas, tá? A gente vai estudar. E aí, ele fala... Aqui a gente... Pesquisas realizadas por arqueólogos mostram que os vestígios mais... Que os mais antigos vestígios fósseis se encontram na África. Lembra que eu acabei de falar, agora, que a África é o berço da civilização, né? Foi lá que surgiu o ser humano. Por quê? Porque o macaco, ele é originário da África. E, segundo os cientistas, né, o homem é uma evolução de uma espécie de macaco chamado chimpanzé. Tá? Então, aí, segundo os cientistas, a gente veio do macaco, tá? Chimpanzé é o macaco que anda assim? É, que anda assim com a... Que anda com os braços, né, vamos falar assim, da frente. Que a gente fala da frente, né? Os braços de cima. Assim, tá? Então, é uma evolução. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho aqui, ó, no meu caderno do oitavo ano que eu falei pra vocês que a gente vai estudar evolução, né? Ó, às vezes vocês já viram essa imagem. Vocês já viram essa imagem? Essa aqui é uma evolução humana, tá? Então, olha só. Logicamente que aqui ele já tá em pé. É, mas o macaco mesmo, ele anda de quatro, né? Tá? Aqui, ó. E nem uma boa, vai. Tá? Então, olha só. Essa aqui é uma... Tem várias imagens dessa na internet, tá? Mas essa aqui é como se fosse a evolução do homem. Segundo, se a gente foi o primeiro homem e a mulher habitar... Segundo, segundo os religiosos, segundo a Bíblia, foi a Dona e Eva, né? Mas, segundo os cientistas, o homem veio de uma evolução do macaco, tá? É uma coisa que a gente não vai saber responder. Então, vamos lá. Peraí só um pouquinho, pessoal. Fala, meu amor. Não, a teoria do Big Bang não tem nada a ver com a evolução humana. Não. A teoria do Big Bang, na verdade, é a criação do mundo. Ela falou pra você da criação do planeta, não é isso? É, do universo, tá? Essa é a teoria do Big Bang, mas da evolução humana não tem a ver com o Big Bang. Tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Ó. Aí ele fala assim... Que os vestígios, então... Vamos? Então, que os vestígios, né, atuais foram encontrados na África, né? Onde, na atualidade, estão localizados os países, África do Sul, Etiópia, Tanzânia e Quênia, tá? Então, lá foram os primeiros vestígios de ser humano que foram encontrados, tá bom? Então, em seus estudos, os arqueólogos fizeram o mapeamento dos fósseis encontrados, mostrando a movimentação de algumas espécies. Aí a gente tem ali algumas espécies, olha lá. O homem de Java, tá? Com aproximadamente 500 milhões de anos antes de Cristo, tá? Depois ali tem o homem de Pequim, com aproximadamente 250 a 400 milhões de anos antes de Cristo. O Neandertal, que a gente estava falando dele agorinha, né? Aqui, ó. É encontrado no vale de Neander, perto de uma cidade ali da Alemanha, tá? Ele não tem a idade dele, ó. Já é na nossa época, em 1857. Olha o banho. Olha o banho. Tá? Em 1857. E depois a gente tem aqui, ó, o homem de Cro-Magnon, encontrado na caverna de Magnon, França, onde viveu há 28 mil anos. Pode. Então, assim, é numa época bem recente, tá? Só um pouquinho, gente. Deixa eu só me despedir aqui de uma... É que eu tô aqui com muito. Não. Tutuca ela lá pra mim. Meu Deus do céu. Pessoal, quem que está com o ligado? Por gentileza, pode desligar. É o Rafael. É que a minha... Lá na minha escola é online, é pelo Telegram, então, assim, dá pra eu substituir aqui hoje. Mas, na verdade, é que eu não tenho aula, né, na quinta-feira, depois do recreio. Bom, deixa eu diminuir aqui e vou voltar. Pera aí, só um pouquinho, gente. O que que está com esse áudio ligado? É o Rafael. Já desliguei o áudio dele. Vamos lá, pessoas. Continuando. Acordou? Acordou? Estava cochilando lá, né? Então, vamos lá. Podemos considerar que a humanidade surgiu, então, na África. Lembra que eu falei agora, e é pra vocês, então? O verso da humanidade, lá na África, tá? Entre 300 mil e 200 mil anos, tá? E, posteriormente, migrou para a Ásia e a Europa. Ah, eu tenho aqui também um mapa que eu vou mostrar pra vocês. Epa! Olha só. É que, assim, a gente está vendo isso lá no oitavo, tá? E como eu tive aula no oitavo hoje, dá pra mostrar. Ó, deixa eu mostrar pra mim, pessoal de casa. Tá, gente? Ó, esse aqui é o mapa da migração. Olha só. O terço, então, da humanidade, a partir daqui. Aqui, ó, aqui é o continente africano, tá? Depois vieram para o continente, de quando a civilização humana começou, então, a migrar pro resto dos outros continentes, tá? E aí tem as datas, né? E são datas, assim, muito longas, tá bom? Ó, Alexandre, tá? Começou aqui, veio pra cá, depois foi pra cá. Dali veio pra cá. Pra Oceaninha, tá? Foi o último... O último continente a ser habitado foi a Oceaninha. Vamos lá, pessoas? Peraí, ainda tem gente lá fora. Tem o Alcides, né? Ô, José! Cadê o José? Cadê o José? Não. Ô, José! Ó, se eu deixei você sozinha aí, porque tem um motivo, tá? Você não para quieto, você tira a atenção das outras pessoas, você tira a atenção do professor. Então, tem um motivo. Enquanto você não melhorar seu comportamento, vai ser assim. Vai, meu amor, pode ir. Pessoal... Pessoal... Ah, vamos lá. Ele fala, então, ali que surgiu na África há 300 e 200 mil anos, né? E migrou para a Ásia e a Europa. Essa capacidade se manifestou na produção de utensílios, provavelmente tinha uma função mágico-religiosa. De acordo com o historiador Edward Burns, os seres humanos acreditavam que a imitação de determinado evento faria com que se tornasse realidade. Então, a imagem que eles criavam era a imitação de algo, tá? E para eles tinha um símbolo religioso, é como se fosse um símbolo religioso que eles tinham. Hoje, a gente tem o nosso símbolo maior que é Deus, né? E aí, eles também tinham, então, como se fosse o Deus deles, né? Comumente, a história, a pré-história é dividida em dois períodos. Olha aí. Marquem aí, então, tá? Tem aí o Paleolítico, tá? Ou o período da Pedra Lascada. Então, o Paleolítico também é conhecido como o período da Pedra Lascada, tá? De surgimento nos primeiros seres humanos até 10 mil anos antes de Cristo. E o Paleolítico, ou o período da Pedra Polida, tá? Que aconteceu entre 10 mil e 4 mil anos antes de Cristo, tá? Então, marquem esses dois aí, ó. Existiu, na verdade, o nome maior? Existiu o quê? O quê? Profe, é pra grifar o quê? Não sei. É, a gente... É pra grifar aqui, ó. Paleolítico, ou período da Pedra Lascada. Ele fala aqui, ó. A pré-história é dividida em dois períodos. Pode grifar tudo isso, tá? A pré-história é dividida em dois períodos. Paleolítico, também conhecido como Pedra Lascada. E Neolítico, também conhecido como Pedra Polida, tá? Período da Pedra Polida. Ok? Aí embaixo tem a escultura desse Homem Leão, né? Que foi encontrada na caverna de Stadel, na Alemanha. E é considerada um dos mais antigos vestígios de arte da pré-história, tá? Apesar do nome, do nome Homem Leão, considera-se que a cabeça seja de uma leoa. Olha só. Acredita-se ainda... Acredita-se ainda que a peça tenha algum significado religioso. Gente, ela foi encontrada em perfeitos estados, né? Olha só. Ela tá muito bem conservada. Tá sim. Se você considerar a idade que ela tem... Aí a gente vai falar, então, dos caçadores e dos coletores, tá? Lá na página 16 agora. Durante o Paleolítico, né? Também conhecido como Idade da Pedra Lascada, os grupos eram pequenos, formados por aproximadamente 20 pessoas, integrantes de uma mesma família. Como ainda não praticavam a agricultura, não controlavam a produção de alimentos, e por isso deslocavam-se frequentemente em busca de lugares onde podiam coletar e caçar. Sendo assim, os primeiros grupos humanos eram nômades, tá? Então, o que eles faziam, gente? Eles mudavam de lugar à procura de comida, tá? À procura de comida. Por quê? Porque até então, eles não tinham esse pensamento de plantar naquele local e permanecer ali. Não, eles não sabiam disso. Isso, o que eles faziam? Então, eles mudavam de local, por exemplo, na época. Quando acabava aquilo ali, eles migravam para outro lugar, tá? Então, aí, esse nome, né? Essa migração aí de não parar em lugar nenhum, vamos falar assim, era o chamado de nômades, tá? Por quê? Eles migravam de lugar em lugar em procura de comida e água, tá? É, depois eles falaram de silêncio, eles morreram isso. É, aham. A senhora falou, eu estou aqui, ele descobriu, porque as sementes que caíam, as frutas... Elas brotavam, germinavam, brotavam, exatamente. Eles aprendiam isso em lugar e de outro lugar. Começaram a permanecer e formaram vilas e foram constituídas as primeiras vilas e cidades, né? A cidade mais antiga que existe, que existe, que se tem notícia, é na Mesopotâmia, tá? Hoje, a gente conhece ela no Iraque, tá? É onde fica o Iraque, é a antiga Mesopotâmia. É ali que começou as primeiras, sendo construídas as casinhas, né? Porque as pessoas começavam, então, a plantar, né? A plantar, a obter o seu próprio sustento, né? E aí foram, foi crescendo, tá bom? Bom, aí tem uma pesquisa que a gente vai fazer, tá? José... Ele fala assim, ó, para entender bem os textos lidos... Não apenas na disciplina de história, é sempre recomendável consultar um... Gente, tudo isso que vocês falaram, isso que a gente tá vendo aqui agora, por isso que eu tô sabendo explicar aí um pouco pra vocês, explicar 100%, né? Aí, assim, ele... Obrigada. Ele será importante para ajudar na compreensão do significado... Muito usadas neste capítulo, tá? Então, você vai fazer pesquisas em seu dicionário e faça o registro conforme indicado a você conseguir. Por acaso, vocês têm dicionário aí? Eu tenho. Eu posso pesquisar, tá? Ele fala aí, primeiro vocês vão descrever, né? O que que tá lá no dicionário, o que significa nômade... E depois, o que significa sedentário. Pessoalzinho de casa, vamos lá, pegando os... Vai lá, pode ir. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Qual que você falou? Fala de novo, Alexandre. É, eu falo de novo, eles não ficam muito ligados, eles ficam muito ligados. Pode ser, mas tem mais alguma... Achei, meu senhor! Achei! Ah, faz o seu, faz. Eu achei! Então vai. Eu posso... Pode, lê aí pra gente primeiro, é o nômade? Nômade. Nômade, vamos lá. Tem dois e quem sabe, como não foi. Tá. Diz-se de tribos ou povos que estão sempre a deslocar-se em busca de alimentos, pastados, etc. Dois, por extensão, é nante. E três, e três, pessoal ou não. É, na verdade, vocês podem deixar só um, tá? A um, perfeito, tá? É exatamente isso. Eu vou passar no quadro pra vocês. Olha! Que lindo! Gente, eu vou apagar aqui, então. Eu vou passar pra vocês, tá? Sedentário. Eu achei que nem a pessoa sedentária. Vai. Fala aí. Que está comumente sentado, que anda ou exercita ou... Gente! O terceiro significado... Certo? Fala. Fala. Ó, peraí, aqui, ó. Que tem habitação fixa. É esse mesmo. Passa um pouco. É... Aqui, ó... Um, dois... Próquio sedentário, irmão. Ótimo, sem habitação. Págino. É só pra quem você trouxe aqui, não? Eu tenho que comprar paderno. Não. Não, só... Página 16, tá? Que se desloque. Sedentado. Perdi agora meu irmão. Quem não tem... Quem não tem, está na área profissional de copiar. Quem não tem, copiar. É que você está tão longe, né? Você está tão atrás. Quer sentar ali, ó, primeiro? Primeiro. Pronto, então está aí a definição. É só colocar aí na apostila de vocês, tá? Ah, o pessoal de casa está vendo aí na tela? Não, né? Eu vou compartilhar com vocês. Oi. Prígios. Prígios. Pode, meu amor. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Vê se dá pra você ver. Melhorou? Melhor não. Não, pra isso. Não, pra isso. Não, nem que ter. Olha, ó. Vou marcar quem tá presente. Ah, não, não é esse. O que é mais rápido? Presta o sonho. Um pouco, o leste, vai morrer amanhã. Sonho. Não é o goleiro de casa, né? Pessoas. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Sexto ano. Hoje é 25 do 2 Vai falando os nomes pra mim? Ana Luísa Ana Luísa, Larissa Igor Igor é I ou é com H no começo? I? Lá no final Guilherme Larissa Larissa Alexandre Depois do Alexandre Quem que tá sentado aqui atrás? Eduardo Atrás do Eduardo Eloísa Lá atrás Ani Ani João Gabriel Atrás do João Ana Carolina Ali Quem que tá ali? José Atrás do José Emily 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 Vai, meu amor Pode ir Lá atrás Letícia Lá em casa Vamos ver quem que tá lá em casa Pessoal Beatriz Vai falando Ó Vê se tá certo Beatriz Deixa eu ver Quem que tá com esse Edwin Neves? Vinícius Profe Eu, Vinícius Vinícius Isabelle Profe Depois, deixa eu ver quem tá ali Quem que é esse BKS? Eu acho que é o Rafael Sou eu 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 É o Rafael É o Bernardo Aqui 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 embaixo Tem a Laísa É a Laísa mesmo Maurício É isso? É Delciane? Quem que é Delciane? É Noemi Ou tá com o nome de outra pessoa? É Ah, no Não fala de novo Noemi Noemi Só um pouquinho Tem mais gente pra sair Tá? Espera só um pouquinho Aí tem a Rihanna O Ela mesmo Deixa eu só terminar aqui Pera aí Maria Clara É isso? Maria Clara Depois tem Na Yumi Ricardo Quem que tá com o nome de Ricardo? Maria Fernanda Pera aí Pera aí Pera aí Gente Fala Quem que tá Com o nome de Ricardo? Oi Maria Fernanda Só um pouquinho Larissa Maria Fernanda Depois nós temos ali Ana Júlia E Daniel É isso? Sim É isso Bom Pessoas Vamos continuar Aí Logo abaixo As primeiras Ferramentas Foram feitas De lascas De pedras Usadas como Objetos Cortantes Nesse Período Os seres humanos Não caçavam Grandes Animais Animais E Muitas Muitas Vezes Alimentavam Se De Rescos Da caça De outros animais Extraindo Mas aí Eles Estavam Comendo O que? Tchau Tchau Obrigada. Deve ser a internet. Sim. Oi, gente. Eu demorei um século para achar nômades. E estava na minha cara. Foi difícil para achar ainda. Foi difícil para achar ainda. Foi difícil para achar ainda. Foi difícil. Foi difícil para achar ainda. Foi difícil para achar ainda. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto